A área de intervenção, aqui é o prédio da estação, aqui é a oficina e ali é o prédio do armazém, que é onde funcionava o Cefol. Então, essa área toda vai ser a área da intervenção, inclusive a urbanização das áreas livres dentro dos prédios. Aqui é um breve histórico da estação, que surgiu num contexto que necessitava de um transporte mais eficaz de matérias-primas para as fábricas feitas da região. O complexo ferroviário foi construído no final do século XIX e início do século XX e cumprindo um trecho da Ferrovia São Luís de Terezina. Esse trecho entre Caxias e Timon, ele cumprinde cerca de 78 quilômetros dos 454 quilômetros da rede ferroviária dor. Como o Luís falou, o IFAM tem valorado atualmente no Maranhão, são cinco estações ferroviárias, sendo que uma dessas é uma pequena estação que a gente quer de carema. Então, nós temos Rosário, que foi requalificada agora e entrega à população de Rosário agora em dezembro de 2019. Nós temos a estação ferroviária de Fodó, que foi em 2014. Recurso, em 2013, foi requalificada. E agora, das maiores estações, a gente está entregando, vai iniciar agora a obra de Caxias. Então, a gente só fica faltando, das estações valoradas pelo Estado do Maranhão, a gente vai ficar faltando só carema, que é uma estação muito difícil e provavelmente vai ser um próximo passo que a gente vai dar.